O que motivou o projeto Menina do Laço de Fita foi o alto número de meninas grávidas iniciando o pré-natal em nossos serviços. Então alguma coisa precisava ser feita para o empoderamento e para a garantia de direitos dessas mulheres. Nós melhoramos o nosso acesso ao pré-natal, garantimos 100% de testagem rápida para o vírus HIV, hepatite B e C para sífilis, realizando seu atendimento, implantamos em 100% das nossas unidades o pré-natal do parceiro, intensificamos o acesso ao uso de métodos contraceptivos, intensificamos o processo de educação permanente dos nossos profissionais de saúde, qualificando esse profissional para que ele pudesse atender essa população. Para tentar substanciar e garantir acesso à saúde, mas uma saúde ética, solidária, humana e resolutiva para a nossa população como um todo.